Estamos pagando a conta cada vez mais cara pela falta de planejamento dos últimos governos, planejamento energético, aliada ao descaso desse governo atual também com o meio ambiente, né Capaz? Pois é, você vê, o que aconteceu hoje, que nós estamos enfrentando agora essa crise hídrica, ela em parte tem a ver com o que a gente começou a ver na vacina. É um negacionismo em relação a uma realidade que estava se impondo. E começaram a tomar medida na hora em que já tinha passado o tempo. Não, não vai ter crise, não vai ter crise, os reservatórios abaixando, abaixando, estão no sudeste em 20%. E as energias alternativas estão salvando, em alguns casos no nordeste, as eólicas alimentam toda a região nordeste por 80%, 90% do suprimento de energia. A solar vai crescer muito e, na minha opinião, vai ultrapassar a eólica, porque nós temos sol no Brasil inteiro, o vento você tem só nas duas pontas do país, no nordeste e no sul, o sol você tem em todos os lugares, a descentralização veio para ficar da energia, foi aprovado o marco legal da energia solar no Congresso, vai para o Senado, isso vai distensionar o investimento, você vai ter investimento e a solar vai cumprir o papel que ela deveria estar cumprindo há muito tempo no Brasil, que é a geração de energia descentralizada com o consumidor querendo ter na casa dele uma conta 30%, 40% mais barata. Isso que o governo tinha que ter apostado, lá atrás. Tinha que ter feito um trabalho gigantesco e não apostar em termo. Tudo bem, a termo era boa, ela no tempo certo foi muito bom. Só que agora nós estamos pagando uma conta de termoelétrica que, além de ser suprida por diesel, é uma conta caríssima para todos nós. Nós estamos na bandeira da crise hídrica agora, mais uma, a quarta bandeira. Já a bandeira amarela, vermelha, agora a bandeira da crise hídrica e o consumidor na ponta pagando. Jéssene, quais serão as consequências imediatas da crise hídrica no agronegócio, que é o setor de maior dinamismo da nossa economia? As consequências são muito ruins. Há um impacto na oferta. Se a gente pegar as projeções da Conab, por exemplo, a cana-de-açúcar, houve uma redução. Para o milho, houve uma redução. Isso, naturalmente, aumenta, encarece a cadeia, toda a cadeia de produtos alimentares e reforça o problema inflacionário. A crise hídrica, ao elevar o custo da energia, eleva o custo dos produtos de um modo geral. E isso provoca mais inflação, em um momento que a inflação em 12 meses está quase 9%. Só para lembrar, o teto do sistema de metas de inflação é 5,25%. Portanto, a gente já estourou esse teto. Acho que o Emerson tem toda a razão, que nós precisamos aproveitar a nossa vantagem comparativa em energia solar, em energia eólica. A gente precisa diversificar a matriz energética. Eu tenho falado, tem uma boa discussão aqui, de 30% em 30%. Pelo menos 30% de solar e eólica em 2030. O que está faltando é uma visão de médio e longo prazo. Quer dizer, vamos enfrentar a crise tomando medidas no momento certo, já devia há alguns meses atrás, e, ao mesmo tempo, apontar para o médio e longo prazo, apontar para aquilo que precisa ser feito. O que leva a minha próxima pergunta, se engana quem pensa que a crise hídrica é passageira. A tendência é que ela se agrave ao longo dos anos, mesmo que o São Pedro nos ajude agora, né? Olha, o São Pedro já ajuda tanto. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Precisa ter inundação. 2001 era 90% de hidrelétrico. Uma loucura. Agora é 70% de hidrelétrico. Nós não podemos ter tal dependência no regime de chuvas. É muita responsabilidade para o São Pedro. Tem uma observação... Ele precisa diversificar a matriz. Tem uma observação interessante que eu me lembrei, Gênero, que vai acontecer agora. Os reservatórios das hidrelétricas vão começar a ser ocupados por energia solar flutuante. Os painéis flutuantes que vão ser implantados nos grandes lagos das hidrelétricas vão aproveitar toda a geração que já está lá instalada no sistema. Você vai diminuir a evaporação da água. Você vai aumentar o uso daquela energia. Então, se você não tiver energia hidrelétrica, você tem a solar dentro da hidrelétrica. Sem dúvida. Nós vamos ocupar um espaço que está completamente desocupado. Você resfria o painel, ele gera mais energia. Isso virá para ficar em cima das hidrelétricas. Já há projetos concretos no estado de São Paulo. Exatamente. E também a energia a partir dos resíduos sólidos urbanos. Sem dúvida. A energia a partir do lixo. Para isso.